O Jeep Renegade chegou ao mercado há alguns anos, mas permanece entre os mais vendidos. Hoje vou falar da versão mais completa, Flex Limited, que traz, entre outras coisas, na versão 2021, teto solar panorâmico de série. A versão 2021, teto solar panorâmico de série. Muito bem, pessoal, e hoje é dia de falar do nosso garagem daily driver, ou garagem em primeira pessoa, ou teste em primeira pessoa. Vocês estão vendo que foi mudando o nome, e agora a gente está fazendo os testes em primeira pessoa, está legal, e agora gravando em Full HD, ainda teremos algumas matérias em HD, mas da metade de dezembro para frente, tem umas duas só em HD que já estão editadas, já estão gravadas, e depois tudo Full HD e também 4K, a gente vai ter um espaço para falar disso. Bom, teste da semana, Jeep Renegade. O Renegade, sem dúvida nenhuma, que é um dos grandes fenômenos do mercado e do segmento dos SUVs compactos. Ele foi lançado há alguns anos, e desde então ele permanece ali no topo, foi o mais vendido, caiu para segundo, cai para terceiro, volta para primeiro. Enfim, ele é um carro que realmente é um modelo que caiu no gosto público por uma série de fatores, e entre eles, sem dúvida nenhuma, que o estilo, o estilo do Jeep é um estilo bem acertado, e o Renegade mesmo na versão Flex, que é essa aqui, que não tem pretensões off-road, isso é uma coisa clara, sem dúvida nenhuma, mas essa é a proposta dele. Ele é um carro que acaba atraindo um público grande, tem um bom número de vendas, bastante expressivo, vale ressaltar. Linha 2021, temos aí algumas opções entre Flex e Diesel, esse aqui é o mais completo dos Flex, a versão Limited, a gente já conheceu o Limited também do Compass, enfim, essa versão do Jeep é a mais completa. Uma das coisas que eu gosto nesse carro, nessa versão, especificamente, é isso aqui, esses faróis, que no modo aqui de diurno, né, a luz diurna, eles ficam só com essa auréola acesa, e nós temos o farol aqui no meio, bem interessante mesmo, o visual que isso acaba tendo durante o dia, né, se anda em estrada também, é bem interessante. Essa cor eu achei particularmente uma das mais bem acertadas para ele, a combinação do cinza com a roda grafite, essas rodas são de 19 polegadas nessa versão, lembrando que o Renegade também é um dos únicos SUVs compactos que traz freios a disco nas quatro rodas e suspensão independente também nas quatro rodas, vale ressaltar. Vamos trazer algumas pequenas mudanças, mas basicamente ele traz esse mesmo estilo, né, que consagrou o modelo. Uma coisa que a gente sabe que é uma deficiência do Renegade, por ser até um carro familiar, é isso aqui, né, essa parte aqui, o porta-malas, o anti-porta-malas dele tem uma pequena capacidade e é um dos pontos aí que deixa a desejar. E a Jeep, como a gente sabe, bota vários easter eggs que são esses símbolos Jeep espalhados por todo lugar, né, tem easter egg aqui, ó, dentro da luz de ré aqui na lanterna traseira, enfim, tem vários símbolos, né, Jeep espalhados pelo carro. Olha aqui também, ó, no alto-falante. Espaço traseiro não é o maior do segmento, ele é até um pouco acanhado, vale ressaltar, e a posição do banco tá pro meu uso, né, vocês sabem como eu uso, mas de qualquer forma, também é um carro que leva quatro pessoas. O teto é alto, é uma vantagem essa também, quando a gente fala de Renegade, o teto não vai caindo, né, ele é alto. E aqui nós temos o teto solar panorâmico, item de série na versão Limited 2021, uma coisa que, particularmente, eu gosto bastante, eu gosto de teto solar, e o teto solar panorâmico realmente dá aquele tom especial. Bom, aqui um detalhe especial, um detalhe também que vale ressaltar, nós temos a chave presencial, o banco manual, eu acho que essa versão pediria um banco elétrico também, é uma coisa que eu acho que faltou nele, essa versão Limited poderia ter o banco do motorista elétrico. De qualquer forma, ele é um carro que ele vem bem completo, como a gente sabe, o Renegade, ele tem um chassi bastante resistente, ele é um carro que tem, no quesito segurança, ele é um carro muito bom. Detalhe aqui da tela, de 8,4 polegadas, com todas as funções, agora tá desligado meu telefone, mas tem Apple CarPlay, Android Auto, você faz a configuração aqui, muito simples também. E olha o outro Ester Egg ali, o jipinho subindo, uma coisa que eu acho engraçada no Renegade, desde o primeiro que eu testei isso aqui, você não consegue botar a mão no para-brisa, né? Mas eu pego esses carros, eu vou dirigir o Fusca, o Fusca, o vidro é bem na sua frente mesmo, literalmente, então é engraçada a ideia que dá. Bom, volante multifuncional, eu já elogiei o Renegade e outras matérias, eu sim, eu acho um carro bastante completo, em termos de informação, é um dos carros mais complexos que nós temos no mercado atualmente, em termos de informação, você vai navegando por aqui, tá vendo, ó, pressão de pneus, temperatura do radiador, temperatura da transmissão, temperatura de óleo, tensão da bateria, nós temos todas essas informações, você pega o HR-V, por exemplo, minha esposa tem um, ele não traz informação nenhuma, não tem nem temperatura, apesar de ser um bom carro, então, enfim, são coisas que eu acho interessante ressaltar. Pelo cinto digital e o analógico, nós temos aqui, dá para mudar para milhas também, porque ele é vendido em outros países, incluindo os Estados Unidos, aqui o consumo, eu vou falar daqui a pouco, mas a estrada a gente conseguiu uns 11, mas olha só, na cidade 7.7, realmente, é um consumo bastante elevado. De qualquer forma, ar-condicionado digital, dual zone, câmbio de seis marchas, aqui, uma coisa que eu comentei na matéria da Nissan Frontier, tem no jipe, olha só, para prender o seu squeeze, não cair, quando você está fazendo uma trilha, ou mesmo andando na rua, na verdade, logicamente, fazer trilha não é, não é a função dessa versão, logicamente, nós temos outras versões, para poder fazer trilha, e seguir nesse sentido. Amortecedores de capô, que não temos, eu acho engraçado, só a Renault que pensa nisso, muito interessante. De qualquer forma, aqui nós temos já conhecido o motor, 1.8 litro, 16 válvulas, o e-torque, que vai vir mudança, esse ano, ou seja, ano que vem, 2021. Muito bem, começando nossas impressões aqui, a bordo, do Renegade, versão Limited, 2021. Opa, e vocês me digam, o que vocês estão achando, dessa filmagem Full HD, e também, além disso, do ângulo máximo, de abertura, mudança, dá para ver bastante coisa, dentro do carro, está interessante, esse modo, para dirigir, também. Bom, como a gente sabe, o Renegade, chegou ao Brasil, há alguns anos, e, conseguiu realmente, abocanhar, essa pode ser uma boa palavra, para definir, uma grande fatia do mercado, líder do segmento, dos SUVs compactos, e vocês veem, que mesmo com lançamentos, com opções de mercado, ele continua aí, realmente, com números, bastante animadores, para a FCA, e, justamente, por conta do, de uma série de fatores, num fator, só não define o sucesso, o Renegade, a gente pode falar dele, pode falar do, do visual, sem dúvida nenhuma, esse visual de Jeep, a parte de equipamentos, a questão de chassi, de segurança, essa versão, por exemplo, tem seis airbags, é um carro confortável, também, para andar, tem, logicamente, o porta-mala, que não é um ponto forte, mas, de modo geral, ele é um carro, cômodo, para andar, para fazer viagens, lembra, aquela vez, a gente, no começo de 2020, quase começo, foi antes da pandemia, rodamos aí, mil quilômetros, de estrada, com ele, eu lembro que eu comentei, aquela vez, na versão a diesel, no caso, e sem dúvida, que ele é uma, uma opção, que continua aí, firme e forte, aliás, falando de mecânica, nós temos aí, esse motor, que já, até, está um pouco defasado, ele está há alguns anos, no mercado, não que seja um motor ruim, mas, as outras, nós temos outras opções, mas, até falando, em termos de, ah, não é downsizing, então, não é atual, questão não é essa, a Honda, com 1.816, consegue ter números, de consumo, excepcionais, mais 1.816, no e-torque, ele não é tão, ele não tem números, tão bons, assim, de consumo, então, realmente, é uma mudança, é necessário, uma mudança, vai ser bem-vinda, e sobre o motor, também, a gente, acaba tendo, um Opala, ali, coisas que vemos, na beira da estrada, então, esse motor, 1.816, válvulas, ele tem qualidades, mas, é um motor, que acaba, faltando um pouco de força, em aceleração, em retomada, eu acho, até, que o casamento, com o câmbio de seis marchas, é bom, tem a opção aqui, dos pedal shifts, quando você vai, para o litoral, por exemplo, descer uma serra, né, ou para o litoral, ou para descer uma serra, ou as duas coisas, é muito bom você usar, esses, essas borboletas, para o freio motor, realmente, acaba tendo um funcionamento, muito eficiente, né, mas, geralmente, em situações, aí, onde você precisa, de mais força, você acaba, não tendo, é, tanta, tanta força, por conta, do motor, né, o motor está cheio, rotações mais altas, enfim, em 2021, agora, quase chegando, a gente vai ter, o motor, 1.3 turbo, que realmente, vai vir aí, com força, inclusive, acho que na Toro, também, eu acredito, que a gente vai ter, mais domínio, ainda, da Jeep, porque realmente, pegar o estilo do carro, que já é bem sucedido, algumas mudanças, na linha 2021, estéticas, e juntando, com o motor, que seja, aí, que tem uma eficiência energética, grande, eu acho que a gente vai ter, mais uma soma, de algo interessante, aí, para a Fiat, para a Jeep, de qualquer forma, é, eu acho que, até o, o pessoal, lá do Auto Papo, né, Boris Feldman, fez um, comparativo, de modo geral, entre a versão a diesel, e a versão limited, a mais completa, tem uma diferença, aí, de quase 20 mil reais, e, até, eu gosto muito, da versão a diesel, eu acho fantástica, mas, realmente, você tem que ver, muito, o seu uso, né, o uso que você vai ter, do carro, né, vai ser um uso, urbano, uso mais de, de estrada, enfim, eu acho que, são coisas importantes, para serem vistas, de qualquer forma, o Renegade, eu acho que, continua sendo uma boa opção, quem quiser esperar, espera uns meses, vai ter novidade, né, então, eu acho que, é, veremos, como se comporta 1.3, mas, fora essa versão a diesel, é a minha preferida, mas, eu gostei, eu acho que, a quantidade de itens de série, ela está bem recheada, e, realmente, está, segue forte, aí, junto à concorrência, obrigado pela audiência, um grande abraço, nos vemos, tchau, tchau.